Música Olha, já na madrugada de domingo, a polícia militar vai fazer a condução de dois elementos suspeitos de ter entrado na casa da professora, a esposa do Mechana, que agora há pouco nós não mostramos a matéria, que levaram dinheiro, levaram também três televisão também, bagunçaram a casa todinha. Segundo informações, esses daqui seriam os suspeitos. Eles estavam nessa rua aqui no bairro da Areia, por cima das casas. Nós vamos tentar conversar com um deles aqui. Essa acusação que eu estou falando com você é verdade ou você tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Você tem alguma coisa a ver com isso? Com o roubo que teve na residência? Um deles aqui já está algemado, algemado. Eles estavam em cima das residências aqui. Vocês podem ver aqui os policiais militares aqui no local, tentando pegar alguns deles aqui. Tem outra pessoa também que está em um desses quintais aqui, mas a polícia militar está aqui. O serviço de inteligência também está aqui no local. Foi através do serviço de inteligência da polícia militar, conseguiram chegar essas duas pessoas. Segundo informações, seriam suspeitos de ter entrado em uma residência no Parque Novo Horizonte. E teriam entrado em uma residência. Segundo informações, mas até agora nada confirmado. São suspeitos. E a nossa equipe de portais está registrando aí. A movimentação muito grande de policiais. Policiais lá em cima ali, como vocês podem observar. Toda a equipe da polícia aqui, segundo informações, tem outra pessoa. Outra pessoa, tem outra pessoa, outro suspeito. Está em uma dessas residências aqui. E a nossa equipe de portais vai acompanhar todo o trabalho aqui da polícia aqui. Eles são os principais suspeitos de ter entrado em uma residência no Parque Novo Horizonte. O que o outro elemento está sendo conduzido aí, está chegando. São suspeitos de ter entrado na casa da professora. Aquele aqui, vamos falar com ele aqui. O Felipe, você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre esse assalto aí, Felipe? Você tem alguma coisa a dizer? Felipe, você estava tomando um banho, Felipe? Estava tentando. Tomando um banho. Aí o Felipe foi encontrado dentro do caminhão. Não é peste, mas estava dentro da água, né? Quem mais estava? Quem mais, mais polícia? Aí o Felipe molharam. Foi vocês mesmos que entraram naquela residência, foi? Que foi vocês. Quem é que estava com a arma? Entendente, a polícia militar imediatamente deu a resposta de uma residência que foi arrombada. Segundo a informação, teria sido esses dois. Exatamente. Nós recebemos informações por populares que avistaram esses dois indivíduos aí. Perambulando aí pelas ruas, né? E aí nós viemos até a residência. Quando adentramos a residência, claro que com a permissão aí das senhoras moradoras, nós avistamos os indivíduos aí, pulando os muros. E aí acabamos aí, graças às guarnições aí, estão todos de parabéns, prendendo os mesmos. Houve uma certa dificuldade na captura do Felipe II, é isso? Exatamente, que ele pulou alguns quintais e ficou escondido aí, até estava escondido dentro de uma caixa d'água aí. E aí a gente teve um pouco de dificuldade, mas conseguimos lograr êxito aí na operação. Entendente, esses daí foram que arrombaram uma residência ali no parque, no horizonte? Exatamente. Inclusive eles efetuaram o disparo contra duas pessoas, atingiram aí um senhor e uma senhora. E os objetos foram encontrados por eles? Sim, vários objetos foram encontrados aí no Matagal. A gente foi seguindo aí o rastro deles e nos trouxeram até aqui. Além desses dois, teve a participação de outras pessoas, nesse caso a residência? Não, nós não temos conhecimento de mais elementos envolvidos, não. Pelo que relatam as vítimas e também os populares que chegaram a vê-los, foi só esses dois mesmo. Tenente, menos de uma hora a polícia deu a resposta, só certo? Sim, sim, um trabalho aí em conjunto, todas as guarnições aí do 15º BPM. Então, estão todos de parabéns aí pelo empenho. E a polícia militar, aí o tenente falando da polícia militar, que fez a condução desses dois elementos, suspeito de ter entrado em uma residência aqui no Parque Novo Horizonte e ter levado algumas televisão, dinheiro. A mãe de um deles aqui, bastante triste com o que está acontecendo com o filho. Vocês podem observar, mãe sofrendo aí, a situação dela aí, a senhora aí. A gente não vai mostrar o rosto dela aqui, só vai falar dela. É triste ver o filho. É triste, né? A mãe sofrendo aí muito, a mãe acompanhando aí, muito sofrimento com a mãe ali. E ele todo molhado foi encontrado dentro de uma caixa d'água, não é peixe, mas foi pego pelos policiais militares e está aí e será apresentado na delegacia de polícia. E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar todo o trabalho da polícia militar, que menos de uma hora deu uma resposta à sociedade a respeito de uma casa que foi arrombada no Parque Novo Horizonte. Acompanhe agora. O Pedro Ardo e um outro elemento identificado como o Cambota, ele não apresentou nenhum documento. Segundo eles, que tem 18 anos, depois que tem 19, depois que tem 22, que não sabe a idade dele, o Cambota. Eles foram apresentados na delegacia de polícia e com eles foram encontrados toda a materialidade do crime, do arrombamento que aconteceu em uma residência no Parque Novo Horizonte, onde também eles efetuaram algum disparo de arma de fogo em duas pessoas. É que toda a materialidade do crime foi apresentada na delegacia, a televisão, o notebook, um celular e alguns pertences da professora como culpa. Mas até o momento, na falta de duas televisões e também o dinheiro que eles chegaram a levar. A polícia militar deu uma resposta imediata à sociedade. Menos de uma hora após o arrombamento, a polícia militar conseguiu botar atrás das grades dois elementos. Segundo a informação da polícia, teria sido eles. E eles chegaram também a confirmar que teria arrombado essa residência lá no Parque Novo Horizonte. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.